Vem cá, porque eu vou dar um abraço agora, mas um abraço de amiga mesmo. Vem cá, Tereza. Um abraço até de ladinho, assim, pra não apertar o microfone. É tão bom falar com você, ter você aqui, viu, minha amiga? É muito bom, viu? Nossa, Bete, pra mim é sempre uma alegria. Uma alegria, né? E é do coração, né? Não é cena de televisão. Não é, não é. É de verdade, né? É de verdade. Senta aqui, que hoje eu quero foco. Eu quero que você conte tudo. Nós tivemos a mega artesanal junto, mas não conseguimos conversar, né, querida? Foi só um oi, não, Bete? Só um oizinho, corre pra lá, corre pra cá. Eu nem agradeci o presente que você deixou no meu estande. Com todo carinho, viu? Tá lá guardado com todo carinho. Você merece. Uma gratidão imensa. E eu trouxe um mimo de Portugal pra você também. Que delícia. Só terminando aqui, eu vou te entregar. Tá bom. Me conta. Você foi parar em Portugal, na terra do bordado. Pois então, Bete, é aquilo que a gente... É o que tá plantado aqui na casa da mãe. É fé, né? São caminhadas de fé. Eu me aposentei da Unicamp em 16 de janeiro do ano passado. E aí, o que que acontece? A sensação que eu tinha era que ia acabar de cumprir uma agenda e falei, meu pai, meu Deus do céu, agora eu estou aqui nas tuas mãos. E foi muito assim. Um belo dia, eu tô em casa organizando os tecidos, conforme a gente aprendeu ali, tudo jogado no meu ateliê. Como dizia lá em casa, tem uma palavra que inclusive eu vou me utilizar muito dessa linguagem coloquial no meu próximo livro, o fé, lamparina e querosene. Então, lá em casa tem uma palavra, Bete, que é assim, eu estava desenclamado. Desenclamado? Desenclamado. É assim, é quando você tá ali, quietinho, mexendo ali, um banquinho mais no chão, ou sentado no chão. Eu tenho duas tias, uma que já foi pro céu e outra que ainda tá aqui, a tia Benzinha e a tia Dozinha. Então, elas adoravam debulhar feijão, catar as coisas e sentar no chão. E eu tava mais ou menos assim no ateliê. Coração leve, alma em paz, mas uma certeza assim, meu Deus, agora eu estou nas tuas mãos. Os 32 anos da Unicamp passaram. Foi um glamour, foi muito... Mas passou. E veio o convite? Toca o meu celular, era a Cissa Mora, aquela querida, que eu quero mandar um beijo pra ela. Uma querida mesmo. Falou, Tereza, eu tenho um convite pra você. Falei, que convite, Cissa? Ela falou, olha, eu vou fazer uma exposição em Portugal e eu quero te convidar pra expor. E foi tão interessante, Bete, que eu pensei... Você nunca tinha ido em Portugal? Não, nunca tinha ido a Portugal e aqui no Brasil eu só prestei um trabalho social em prol do bordado. Capacitei mais de 3 mil bordadeiras na Unicamp, Mas eu nunca tinha participado de uma única exposição minha, com uma autora de um projeto bordado. E aí eu sou convidada pra ir pra Ilha da Madeira, bordando um azulejo do Colasco. E ela falou, Tereza, eu tenho um outro convite que é assim, eu só tô vendo você e a sua bola da felicidade. Oh, delícia! É uma vanguarda pra Portugal. E aí nós começamos a costurar essa viagem, foram seis meses, e assim, Bete, toda aquela bordadura de fio de ouro de Deus, sempre, o tempo todo. Quando, no dia que eu cheguei na Ilha da Madeira, bateu um medo. Eu não tinha tido medo ainda, não tinha. É lá que tem o Museu do Bordado, não é? Eu visitei o Museu do Bordado, eu fiquei em Funchal. Funchal é onde tem a... A... Bordalá? Acho que é Bordalá, ela tá no papel, do presente que eu trouxe pra você. Bordal. A Bordal, ela é a primeira oficina de costura, mais antiga, da Ilha da Madeira. E esse livro que está aqui, ele é um pouquinho desse contexto do que tem dentro desse Museu do Bordado em Portugal. Ah, que lindo, gente. Olha, que fotografia linda. E conta, assim, essa tradição da mesa bordada com o Richelieu e toda essa técnica. E essas bordadeiras que moram e que são três, quatro gerações que vivem do bordado. Então... Aqui o Richelieu, aqui. Olha aqui, que lindo, não? Olha que coisa mais linda. Encantado. Inclusive, na Bordal, tudo na mão. Tudo na mão. Tem um azulzinho aqui, Bete, com pequenininho. Ah, tá aqui fora. Tá aqui, ó. Ele tá aqui fora. Tá aqui. Inclusive, ele é o famoso bordado certificado. Ele, pra ter a certificação de que esse bordado foi feito pelas mãos das bordadeiras da Ilha da Madeira, tem um órgão do governo que vai visitar essas comunidades bordadeiras. E esse é um porta-caneta, né? Foi feito nas cores da canetinha mesmo. Que lindo, Teresa. Bordado à mão, a gente não acredita, né? E assim... Altamente valorizado. Imagina que uma pecinha dessa custa sete euros. Isso aqui? Sete euros. Então, eu fico pensando assim, essa criatividade latente nossa aqui do Brasil. Nossa. É instaurada lá na Ilha da Madeira. E aí você já foi animada, voltou mais animada, né, Teresa? Nossa, foi muito rico, Bete. Nós preparamos 40 kits da Bola da Felicidade. E aí, umas escolas, a gente saía de Funchal e ia pra Porto Muniz. No primeiro dia, esperávamos 20 adolescentes de escola pública, aliás, só tem escola pública lá, que foram fazer o workshop comigo. Só que vieram 36. Aí nós tínhamos 22 kits só naquele dia e foi muito interessante, porque eu não precisei de me explicar muito. cai muito cedo a ficha lá. Eles estão no mesmo trabalho nosso de desligar esse abençoado celular, esse WhatsApp, que tá matando os artistas. As pessoas ficam o tempo todo com o WhatsApp. O tempo pra cada coisa, né? Exatamente. Na hora que for bordar, guarda o celular. E aí foi muito interessante, porque no ritual da Bola da Felicidade, tem um mantra que a gente diz assim, eu vim pra plantar a felicidade aqui nesse mundo. Então foi muito interessante ver aqueles portuguesinhos, as portuguesinhas, dizendo esse mantra. Teve uma outra coisa que me encantou demais, que a gente canta pra mãe, tem um momento que é todo maternal desse workshop. e a gente canta como é grande o meu amor. Eu sou tão empolgada que eu acredito que um dia o Roberto Carlos vai nessa oficina. E a gente cantando o Roberto Carlos, e eles cantaram. Que bonito. Um som mais pra dentro, mais agudo, mas todo mundo cantou o Roberto Carlos lá comigo. E no último dia foi de chorar, Bete. Eu queria tanto que você estivesse lá. A gente fez um último workshop pra professores das escolas com alunos especiais. Que lindo. E alguns professores pediram pra levar esses alunos. Não foi um grupo grande, mas a gente terminou as lágrimas. De tantas trocas de felicidade. E de saber assim, que não importa onde a gente esteja. Se você tiver com esse combustível do amor e da felicidade, o mundo se transforma na nossa casa. E eu queria dizer pra quem tá acompanhando o nosso programa, que esse projeto da Tereza, Bola da Felicidade, é muito lindo. Tem um livro que ela explica sobre isso. Se você de repente ligou, não conhece ainda a Tereza, nós deixamos os contatos, vai ficar aqui comigo. Vai bordar ainda, viu? Mas vale a pena você conhecer, viu? Todos os encontros, né? São muito lindos, muito abençoados. Cheios de cura, inclusive. É aquele bordado que vai além. Não é só bordar, né? É bordar, mas vai sentindo junto. Não é, Tereza? Sim, tanto que eu me defino como arte educadora. É, acho educadora. Porque a minha formação é do magistério, né? Eu sou professora de português e inglês. E há 17 anos eu puxo um galho e venho aí pra esse mundo. E tô muito motivada. Eu quero agradecer você, viu? Porque você tá linda com esse casaco todo bordado aí. Um beijo pra Dona Leia, no Rio de Janeiro, que bordou. Ah, ela é uma linda, né? Um beijo pra Astrid. Astrid, nós estamos juntos. Um beijo pra Astrid aqui, ó. Linda, torcendo sempre, rezando sempre por você. Firme e forte. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um intervalo. A gente vai trocar aqui. Tem um tênis branco aí na sua casa? Quer bordar? Quer deixar diferente? Tereza vai ensinar a gente. Já voltamos. Tereza vai ensinar a gente. 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 Tereza vai ensinar a gente.